Internautas, grande final do Catarinense 2019. Temos aqui vários torcedores já comprando ingressos e vamos ser um grande público domingo para Havaí e Chapecoense. E o havaiano, mais do que ninguém, está otimista. 2x0 para Havaí. Fazer a minha carteirinha ali agora com a sócia, mas o Leão vai detonar, né, cara? 2x0. Fácil. Já garantei meu graça para domingo, Havaí vai ser campeão 2x0. 2x0, com certeza. A expectativa? 2x1 para sofrer um pouquinho, mas vamos ser campeão. Ah, 2x0 para Havaí, né? Havaí tem que ganhar Havaí, tem que ganhar Havaí. 7 anos na fila, tem que acabar com o Jiju, né? Havaí, Havaí. Olha quem está aqui. Literalmente uma família de Havaianos, né? Justamente. E vamos apresentar, qual é o seu nome? Regina Caldeira de Andrade. Apresenta, Regina, por favor, os outros. Esse é meu filho, Guilherme. Aí, Guilherme. É... Apaixonado pelo Havaí. Dá pra ver. Essa é a Rafaela, minha filhada e minha sobrinha neta. E essa é a Alice, a filhada dele e sobrinha neta. Todos estaremos aqui. Vocês não perdem o jogo do Havaí? Não. Saí muito triste com o Vasco. Me chamaram de pé frio. Ela nunca vem, né? Quando ela vem, ela traz ainda. 2012, o último título. 7 anos na fila. Exato. Acaba domingo? Por favor, né? Tomara. Estava lá no Scarpelli. Eu quero que aqui na Ressacada a gente possa comemorar domingo, com certeza. Ressacada a gente possa comemorar domingo.